Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal O GAMES! É, meus amigos, quem tem mais um tempo aqui no canal já deve estar vendo que eu já trouxe esse jogo anteriormente, é o Vampire Hunters, meus amigos! Sim, galera, um jogo brasileiro! E como eu falei pra vocês que em breve chegaremos com os consoles, aqui está, meus amigos, isso é o jogo da versão do Playstation da Massa, galera! Mas isso também está disponível no Xbox! Essa aqui, então, já é a versão final, tá, galera? Eu só estava esperando ser a versão final, né, que estava essa antecipada no PC, ó, vamos ver aquela aqui agora, galera! Ele tem uma pegada bastante parecida com o Doom, só que você junta diversas armas, é muito legal isso aqui, cara! Bora! Cadê os bichos? É que eu quero sair matando todo mundo aqui! Jogo brasileiro, hein, galera! Igreja de ser de novo o estúdio que me mandou, cara! Segundo mais que eles me mandam, né, me mandaram a primeira vez no... Me mandaram a primeira vez no... No PC! E agora está de volta nos consoles! Feliz que está chegando nos consoles, galera! Inclusive, eu vi o trailer passando na IGN, achei muito massa! Aqui, galera, ó, conforme a gente passa de leve, a gente escolhe, né, o que a gente quer pegar! Ah! Igualzinho no Vampire Survivor, isso é bem legal! E as armas vão juntando, isso é mais massa ainda! Escopeta, nevasca, submetralhadora, vamos lá! Não vou pegar nenhum, vambora, vambora, que a gente vai ficar louco! A trilhaçona é muito sensacional, gostei bastante, gostei bastante, a primeira vez que eu joguei! Ah! Será que? Opa! Está de cola! Está de cola! Descortei! Vocês vão ver que legal que as armas vão tudo acumulando, galera! Isso é muito bom! Tem uns inimigos novos também! Au! Muito graça! Cara, está muito suave, está da hora! Deixa eu ver a armadura de couro! Ah, esse jogador vai tentar fazer a platina dele e depois eu vou comprar no Xbox e fazer a mileta! Tem que valorizar o estúdio brasileiro, galera! Não é só ficar babando no ovo de gringo, não! Todos os caras fazem jogo legal aqui no Brasil também! Tem que elogiar e ressaltar! Felizmente são bons canais que se dispõem, cara, a fazer jogos brasileiros, mas vamos que vamos! Vamos lutando, ajudando a galera! A galera ajuda a gente, fornecendo o jogo! Mais 10 PV máximo, mais 10 PV máximo, mais 10 PV máximo! Ai, ai, ai! Nossa, o burrão está ouvindo o mapa em cima, velho! Começando a ficar a milhão o negócio! Vai ficar doido! Vai! Ah, deixa eu ver! Tá! É legal que ele atira sozinho, mas você só vai aqui nos analógicos! Vamos que vamos, lançador! Ai, já estava passando as caixas de longe lá! Ih, esse aqui é em vida, mano! Sai! Cai, esse aqui é o que eu atira muito da hora! Ah, morri! Ah, já peguei uma conquista! Morte apenas no começo! Vamos embora, vamos embora! Vamos mais um pouco! Olha que louco! O gesto do Morpheus, muito bom! Não é que eu vou passar agora, filho! É isso! Tem que honrar aqui, pô! Galera, galera, lembrando que no final do vídeo eu passo o preço de plataformas! Tá! Vou tentar juntar uma parte de arma pra vocês verem, fica muito legal, mano! Até lá eu fiquei inteira de arma! Tua! Pegou um respawn dentro da pissed! Olha que da hora. Ui, quase que eu fui. Opa! Tira, filho. Eu preciso de uma arma rápida. Mais 5 de velocidade de recargo, isso é bom. Galera, depois eu vou falar com o pessoal do estúdio, se eles conseguiram mais uma key. Como o público é majoritariamente aqui de Xbox, eu vou ver se eu consigo uma key de Xbox e eu faço uma live idola pra vocês, galera. Aqui não dá pra comprar como presente na loja da Xbox, da Microsoft. Então eu vou falar com o pessoal do estúdio, se eles conseguirem me arrumar mais uma, faço uma livezinha jogando e eu sorteio pra galera. Olha, fila, olha. Ah, moleque! Ui! Eu achei um canto bom pra ficar upando. Opa, opa, opa! O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Adorei o nome das conquistas desse momento. Eita, que bicho é esse, mano? Ele é um exorcista, cara. Aquela cena é cortada, né? Porque o original veio só depois. Ai! Aqui! Eu mato de novo. Ah, não, morri. Não, não, não. Morri ainda não. Pera aí. O negócio vai ficando frenético, velho. Matei. Nossa, minha vida tá no fiapo, eu não vi, velho. Eu tava achando que ele não vi, velho. Não recupera. Nossa, aqui é um lugar de respawn deles. Ah, tá saído. Se ganha aí, filho. Se ganha aí, filho. Claro, eu acho que eu acho uma cura, meu Deus. É um livrinho cristão ali, vamos ver o que é. Ai! Ai, esse bicho de novo. Não! Caraca, meu dano tá bom. Ah, morri, mano. Não! Não! Ah, que raiva. Mais uma, mais uma, galera. Ah, ah. Ah, droga. Tá, vamos ter mais cuidado dessa vez. Vou pegar outras armas aqui, dar uma variada. Cadê, cadê? Vem. Vem, 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 vem. Pronto. Agora, sub. Vou deixar acumular muito carinha. Tá. Eita! Ah, que da hora! Não, não é pra banir a arma, não. Tá louco. Eita! Não dá muito certo. Deixa eu sair daqui. Opa, tem outra área aqui pra nós ver. Ah, moleque, que da hora! Subindo, ó. É que vai dar. Eita, rapaz, apareceu o livrinho lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui não tem ninguém. Tá lá embaixo, esse livro. Tá assim, o que que é? Ah, ele aqui, ó. Acho que dá pra pegar, hein? Ah! Peguei, moleque! Lançar chamas. Tudo isso aqui era mó armadura, hein, mano? Vamos ver isso aqui, vai. Olha que legal, cara! Tá, eu preciso de arma de perto, cara. Olha que legal, cara. Ah, esse cara, tá muito bom. Ah, esse cara tá muito bom. Ai, droga. Eu tô ficando cheio de arma, né? Ah, isso é muito legal. Não, tô indo melhor agora. Vamos lá, adeus bissele. Ai, droga. Ah, esse cara tá muito bom. Ah, isso. Ui, caramba. Pera, pera, pera. Tá, eu fico em outro livrinho ali. Vamos buscar, vamos buscar. Ui. Ah, ele tá lá em cima, mano. Putz, vamos pegar ali, velho Vou tentar subir aqui, pessoal, chegou nele Sai fora esses otários, fica tudo aí Que legal, tem um bruxinho voando na mão dele Acho que dá pra pular aqui de cima, hein, galera Aqui, ó, certinho, moleque Peguei Nossa, olha quanto um bicho que juntou Nossa, velho do céu Ai, boa, velho Tem coisinha aqui Galera, vai passar esses fire aí, senão vai evitar bem mais Jogo viciante, velho, muito bom Cara, tem um... Ai, tomei várias porradas Que droga, mano Olha quanto bagulho aqui pra montar de level Não tô conseguindo coletar mais de longe agora Isso é um bom senão Olha aqui, agora me ficou louco, hein Já dei uma limpada aqui, ó, então eu morri Ai, meu Deus Ai, caraca, quase Pera aí Puta, tá na frente do rei spawn Aqui, ó, tá escondido, mano Opa, peguei Olha quanta arma, mano Que legal Ixi, chegou o boss Deixa eu me empolcar Ah, não, não Morri, mano Não Acho que eu tenho um ressuscitar Não tenho? Não tenho Ah, eu queria ver o boss, mano Ah, galera, vou fazer mais um aí Espero que vocês estejam comigo Olha, apareceu na classificação Ah, que droga, mano Ah, que raiva Na hora que veio o boss, mano Cara, é viciante isso aqui, velho Tira, filho Vou fazer todas as melhorias Que ideia nela Minha arma é mais rápida Não estão tropando Alminha Ah, vem esse maluco Tropa, miséria Ah, ela é tropa Uh, uma freira, velho Mata Eu não olho pro mapa, velho Eita Tira Meu Deus Opa, opa, opa Já apareceu um livrinho ali, hein Dá pra pegar Agora sim, ó Tô com uma retralhadora milhão Tá ali, ó Dá uma volta pra pegar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Morre Ai Meu Deus Eu tô pegando A bala do cê não tá mandando Opa Ah, acho que eu passei direto É ali, ó Ai, bicho Ai, não consegui subir Droga Sabe o que isso vai ser Mata Ah, droga Ah, não era aqui, mano Só que ela mudou de lugar É, ela já era Ficou só um tempinho Tá, isso aqui enfrenta os caras Ah, não Atrás, atrás, atrás Pode crer Nossa, meu Jesus Como que eu vou passar aqui agora Tá brincando por aqui Meu Senhor Tem muita gente ali Abriu, abriu, abriu Vambora Vai, vai, vai Tá piscando Vai, vai, vai Aí, garoto Pegou Tá Vamos lá Cheio de bagulho Atira Ah, droga Não Atira Eu acho que eu não gosto de sair por aqui não Nossa, eu tô confiado por vida de novo Tinha que dropar umas curinhas, velho Me like raiz, né? Ai, esse bicho aqui é mais um jogador de cabeça Ai Nossa, mano Pega aqui, pega aqui Pega aqui Preciso sair desse lugar Que é muito apertado, velho Ah, fez me colocar aqui Olha os tiros aqui, louco Ah, droga Pesa o preço de plataforma Tá muito bom, velho Tô viciado nisso aqui Pessoal, começando os preços aqui pelo Ruxbox No Xbox, galera Preço de lançamento Tá saindo R$43,96 Nas próximas duas semanas Vai ter esse desconto Pro meus amigos do Playstation da Massa Galera, R$79,90 Se você for assinante da Plus Até dia 13 de novembro R$63,92 Para os meus amigos do Sul Então, aquele danado, galera R$37,59 E para os meus amigos do PC Master Race, galera Isso tá saindo R$33,24 Vale muito a pena, galera Lembrando que se você for comprar Deixa eu ver na Steam Tá no melhor preço Já teve R$22,38 na Amazon E também R$6,39 Na Steam Caramba, velho Pegou que ele saiu pro mesmo PC, né? Tava acesso antecipado Mas agora é a versão final Análises muito positivas Merecido, merecido Galera, queria agradecer de novo Pessoal da GameCraft Studios Que me enviou o jogo Gentilmente Já tinha me enviado pro PC Agora enviou essa versão nova Gostei demais da versão final Tá muito legal Deixa eu até deixar rolando aqui Um videozinho pra nós Sem áudio, por favor Aí, galera Cara, um monte de personagem Pra gente escolher Ah, eu adoro Colete de armas Que eu não consegui fazer pra vocês verem Dá pra pegar 14 armas Ao mesmo tempo Isso aqui é muito louco, velho Que demais, cara Pô, feliz desse jogo Ter sido lançado pros consoles Estava ansioso Tinha bastante gente aqui no canal Que viu também Que tava só esperando Olha isso, que massa Mas e aí, galera O que vocês acharam do jogo? Vocês curtiram, não curtiram? Vão jogar, não vão jogar? Olha as dancinhas Muito bom, cara Caraca, tem árvore de habilidades Que legal Ó, com castorreta Rogue Light Survivor Legal, cara Lembra bastante, meu pai de Survivors É bem legal Mas então é isso aí, meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos Old Gamers Tchau Tchau